E salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo e mano estamos aqui hoje com mais uma novidade aí pra vocês, velho, é isso mesmo, mais um GTA V que está sendo desenvolvido para Android, galera, e vocês já sabem aí embaixo, como vocês podem ler, é o Michael Android que está desenvolvendo esse jogo, beleza? É um BR que está investindo aí no GTA V para Android, como vocês podem ver mano, o mapa já está bem grande, olha isso galera, tem vários prédios, olha que sensacional mano, como vocês podem ver, olha pra lá o tanto de casa, prédios, o jogo está bem legal, e como vocês podem ver a gente já está aqui com o Franklin, velho, olha que sensacional esse personagem, o jogo está contendo aí alguns bugs, mas nas próximas atualizações aí vai estar sendo tudo melhorado, beleza? Olha que sensacional, já tem até um tráfego, velho, olha que bacana os carros pra lá e pra cá, muito legal né velho, sensacional, você pode estar mexendo aqui ó, câmera 360, beleza? Olha que legal, olha que legal velho, olha o rosto dele, é muito bacana, e a animação do pulo velho, é bem legal, olha que legal galera, sensacional demais moleque, olha isso, muito top mano, olha o tanto de prédio velho, o jogo já está bem legal, então manos, deixa o likezão, se você apoia, comenta aí embaixo o que você quer que venha nas próximas atualizações, beleza? Se você quer que venha arma, carros, motos, alguma coisa mano, deixa aí no comentário, beleza? E manos, se você também quiser entrar no grupo do canal, vai estar na descrição, beleza? E manos, esse é o game velho, que eu vim mostrar pra vocês aí, a primeira beta do game, que está ó, sensacional mano, e é isso aí galera, se você gostou, deixa o seu likezão, beleza? E é nóis, abraço do PH e fui!